Fala Carlão, eleição Senepol 2019, elegendo o presidente que começa dia 31 de janeiro, né? Até 31 vai o mandado Pedro, dia 1º de fevereiro começa a nova diretoria. Aqui do meu lado, aqui o Celso Menezes, o Celso Menezes dispensa comentários. Não vou nem falar quem você é porque você dispensa comentários, tudo bom, querido? Tudo bom, Carlão. Escuta, deixa eu te falar, como é que tá essa raça Senepol? O Celso, pra quem não conhece, é superintendente da área técnica aqui. Me fala como é que termina essa gestão. Olha, Carlão, nós fizemos conquistas importantes durante essa gestão do Pedro. Principalmente, uma coisa que marcou, foi um divisor de águas nessa gestão, foi o lançamento do programa de melhoramento genético do Senepol, o PMGS. O programa, ele veio embasado em quatro pilares. Que dá realmente para o criador um norte, como realmente deve seguir no trabalho de seleção da raça Senepol. Então, isso pra nós foi um marco muito importante pros criadores, pros investidores. Entrou com a seleção genômica, coisa nova dentro da raça, as provas de avaliação. Então, tudo isso vai modernizar muito a raça e vai fazer com que a raça seja mais competitiva ainda, colocando para o produtor que investir nela, certo? Características e virtudes, benefícios muito bacanas, principalmente em termos de desempenho, produção de carne e qualidade de carne. O meu saudoso amigo Arte Martínez dizia o seguinte, que o Senepol, assim como qualquer outra raça de corte ou de leite, nenhuma raça tem todas as respostas. Mas que seguramente o Senepol fazia parte da equação de se produzir carne no Brasil. É cada vez mais verdade isso, né? Com certeza. Nós sabemos muito bem o espaço que nós temos pra ocupar dentro do cenário brasileiro. Nós temos hoje raças maravilhosas, como o ângus, que tem contribuído muito no melhoramento genético da carne, etc. E tem determinadas lacunas, onde o ângus não pode, vamos dizer assim, atender o criador. Então entra aí, por exemplo, o taurino adaptado, como é o caso do Senepol, que tem condição e alta eficiência de fazer cobertura a campo, monta natural e produzir bezerrubão, certo? Que é o que a pecuária de corte necessita. Então exatamente o nosso contexto, o nosso objetivo é exatamente esse. Competir com ninguém, mas nós exatamente do jeito que você falou, fazemos parte da solução. Maravilha. Celsinho, é sempre um prazer falar com você. Fazia tempo que você não aparecia aqui. Eu que não aparecia, fazia tempo. Exatamente. Não, mas o menino tá sempre aí, ó. Peresente, viu? Tá? Bom prazerão falar com você. Obrigado, viu, querido? É isso aí. Fala Carlão, Celso Menezes. A gente vai ficando por aqui. Obrigado. Obrigado.